Canais favoritos Na Sky, você cria listas somente com seus canais favoritos. Para criá-las, aperte Menu, Ajustes e Ajuda, Canais favoritos, Minha Lista 1 e Editar Lista. Nessa tela, você poderá ver todos os canais da Grade Sky. Apague todos os canais marcados e selecione os de sua preferência apertando Confirma. Quando finalizar a seleção, pressione Voltar. É possível configurar até duas listas em cada equipamento da sua casa. Aproveite!